Estou andando, mexendo aqui É difícil prosseguir Tantas lutas, desilusões Doenças, morte e traições Vem, Senhor, me ajuda Vem guiar meu caminho Meu Jesus, eu vou minha vida Te entregar Mesmo que o mundo me diga não Só assim terei Tua paz Segura minha mão Completamente é Teu O meu coração E as ondas Num grande mar Desta vida tentar me libertar Somente em Jesus Eu vou confiar E mais nada me abalará Meu Jesus, eu vou minha vida Te entregar Mesmo que o mundo me diga não Só assim terei Tua paz Segura minha mão Completamente é Teu O meu coração Eu posso confiar em Ti Sei que estás aqui Contigo eu sou o vencedor Tu és meu Deus Tu és meu Deus Meu Salvador Meu Jesus, eu vou minha vida Te entregar Mesmo que o mundo me diga não Só assim terei Tua paz Só assim terei Tua paz Segura minha mão Completamente é Teu O meu coração Meu Jesus, eu vou minha vida Te entregar Mesmo que o mundo me diga não Só assim terei Tua paz Segura minha mão Completamente é Teu O meu coração Vou me entregar Segura minha mão E aos meus caminhos Na Tua direção Eu sou o meu coração 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 Obrigado.